O C. ImproPlant é uma associação entre a Universidade de Coimbra e uma empresa que é a ImproPlant. Funciona aqui nesta zona, tem um conjunto de estufas como esta aqui onde são propagadas as plantas e depois tem uma unidade de laboratório onde é feita a propagação in vitro dessas mesmas plantas. Temos oliveiras, citrinos, medronheiros, temos aqui várias plantas que são porta-enchertos que vão ser utilizadas para depois enxertar as variedades de interesse. Naquela estufa também temos medronheiros, cerejeiras, in vitro, mas como vamos ver temos medronheiros também, amoreiras, citrinos, tamarilho, que é uma espécie agora também muito procurada. Portanto, aqui é a parte laboratorial onde são propagadas as plantas que depois vão para a estufa. Esta zona onde estamos é a zona onde se preparam os meios de cultura. Esses meios de cultura são colocados nestes recipientes e depois nos recipientes são colocadas as plantas que vamos propagar. Propagamos vários tipos de plantas, neste caso é castanheiro, aquela exolição kiwi e depois dentro das estufas temos mais algumas espécies, medronheiros, amoreiras. Desde colocar as plantas aqui, que são colocadas mais ou menos com um centímetro, às vezes até menos, até esta fase, mais ou menos um mês, depende também das espécies, algumas crescem mais rapidamente do que outras. Depois nesta fase elas só têm ainda a parte aérea, depois é preciso induzir a formação de raízes, que podem demorar mais duas ou três semanas. E depois algumas delas passam ainda por uma fase de aclimatação, em que saem dos frascos para um substrato. Isso ainda pode ser feito aqui numa estufa nestas instalações, há outras que são mais fáceis de multiplicar e podem passar diretamente dos frascos para condições de estufa. E tem que ser feito tudo em condições asséticas, sem que haja contaminação do material. Portanto, há que ter muito cuidado, porque se cair aqui um esporo do micro-organismo, vai proliferar muito rapidamente, mais que as plantas, e acaba por matar as culturas. Portanto, há que ter muito cuidado com esse aspecto. A ideia agora é alargar um pouco a propagação a outras espécies. Um aspecto importante é certificar algum deste material, de maneira a que as pessoas, depois quando compram as plantas, saibam qual é a proveniência das plantas, saibam que as plantas têm uma determinada característica, que estão bem em termos fitossanitários. Portanto, o nosso objetivo é propagar plantas, não apenas em grande quantidade, mas também que tenham uma qualidade que assegure depois uma produção maior às pessoas que vão comprar as plantas. Música Música